O que é que está me dar? Ele sabe que a turma aperta para subir ligeiro, aí pega. O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? Não chega. Eu já estou. Tanto, então, o que é que está fazendo? Já estou, já está a carcinho. Eu já estou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.